No último sábado, dia 4 de julho, as cooperativas Aurora, Cocari, Rodocopi e Sicredi se uniram em uma grande demonstração da força do cooperativismo, celebrando o dia de cooperar, o dia C, com o tema Atitude Simples Movem o Mundo. Durante os meses de julho e agosto, as cooperativas oferecerão suporte ao projeto Rango do Bem, que beneficiará famílias do município de Mandaguari, no Paraná, com a distribuição de 5 mil marmitas. Rango do Bem, que beneficiará famílias do município de Mandaguari, no Paraná, com o Música A gente é feito 3.600 marmitas, com a ajuda das cooperativas da Cocari, da Aurora, Sicredi e a Rodocopi, a gente vai conseguir fazer mais de 5 mil, né? Enquanto tem doação, enquanto tiver doação, o projeto não é meu, eu tive a frente de fazer, mas todo mundo que ajuda, todo mundo que colabora, faz parte disso. Olha, esse dia de hoje para nós é muito importante, onde nós estamos comemorando o dia C, a união das cooperativas aqui, como é de costume, todos os anos, né? Nós sabemos que várias ações acontecem simultaneamente, são milhões de pessoas envolvidas, são milhares de colaboradores, as pessoas se doando, né? Nesse período de pandemia, nós mudamos um pouquinho a forma de se fazer, mas nós não deixamos de fazer. E nós estamos muito felizes, porque todos os anos nós estamos juntos, fazendo esta intercooperação, onde nós temos, então, a Cocari, o Sicredi, a Agro Empresarial, a Aurora e a Rodocopi, fazendo esse belíssimo trabalho. Eu saúdo aqui os nossos dirigentes, os nossos presidentes, os nossos parceiros, e isso é muito importante para nós, onde nós identificamos que, juntos, podemos fazer algo de melhor. As pessoas estão compartilhando ideias, as pessoas estão fazendo ações diferentes, como nós temos a da Marmita Solidária e várias tantas milhares que estão acontecendo a nível do Brasil. Então, nós não podemos deixar de comemorar esse Dia Internacional do Cooperativismo, com essa ação, mostrando que as cooperativas estão juntas, que elas se preocupam com as pessoas e que nós queremos um mundo melhor. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos e agradecer mais uma vez pela parceria das cooperativas Cocari, Rodocopi, Sicredi, que juntamente com a Aurora abraçaram esse projeto para que tivéssemos êxito nesse momento diferente que estamos vivendo, esse momento de pandemia, que precisamos nos resguardar, precisamos respeitar os afastamentos de não aglomerar pessoas. Então, essa foi a forma que se desenhou para se chegar a esse evento. Vou agradecer também, de um modo muito especial, a todos os voluntários que, mais uma vez, se voluntariaram para que esse evento tivesse êxito. Agradecer também a parceria do Rango do Bem, para que a gente pudesse, desta forma, participar com 5 mil marmitas que serão distribuídos para a sociedade de Mandaguari como um todo, nesse momento que tanto está precisando. Então, mais uma vez, isso mostra que pequenas ações, pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença. Bom, para nós, da Rodocopi, é uma satisfação muito grande poder participar, poder estar junto nesse projeto, nessa iniciativa, em relação à questão das marmitas, de poder estar ajudando nesse momento de pandemia a divulgar, a tratar, a cuidar das pessoas que realmente precisam, que estão necessitadas. Então, nada mais do que um simples ato que pode mudar, um gesto que pode mudar a vida de alguém que está necessitado. Eu acho que é uma forma, todo mundo pode e deve fazer alguma coisa, é o mínimo que a gente pode fazer para poder ajudar alguém que realmente necessita. Nós conhecemos o programa, portanto, ele não é nosso e aderimos a esse programa. Da mesma forma que nós temos a intercooperação, nós também falamos agora que nós temos a extra cooperação, ou seja, não só entre cooperativas, mas também com a comunidade. E é um programa muito bonito, nós começamos a distribuição dessas marmitas, então, com a participação das cooperativas no último sábado, o dia do cooperativismo, dia 4 de julho, e nós pretendemos agora prorrogar esse programa. Inicialmente era um programa de 60 dias, mas nós já estamos conversando para fazer um alongamento desse programa, beneficiando as famílias carentes enquanto perdurar a pandemia. Entendemos que é um programa sério, que é um programa social e que merece todo o respeito e cumprimentamos de verdade aos idealizadores e agradecemos a oportunidade de podermos participar juntos. Muito obrigado.